O projeto de lei da vereadora Goretti, que proíbe a retenção de consumidores na saída de supermercados atacadistas para a conferência dos produtos após o pagamento, foi adiado novamente. Na tarde do dia 6, o vereador Douglas Carbone pediu a palavra e informou que a autora solicitou que o projeto não fosse votado naquele momento, mas sim que retornasse daqui a 10 sessões. Sendo assim, o tema deverá ser discutido somente em dezembro.